Música Tamo junto pessoal, vocês podem ver aí que hoje nós estamos num sistema diferente de plantio aqui na horta Estamos em Mogi das Cruzes na horta do Cícero, que vai contar um pouquinho para nós O que ele tem plantado aqui, o trabalho dele aqui e essa belezura aqui, uma cobertura de capim seco na horta Bom dia Cícero Bom dia Cícero, obrigado por me receber aqui na sua horta, que está muito bonita por sinal A gente está aqui pessoal, numa parte da roça do Cícero, que tem outras partes também né Cícero? Com certeza, tem outra do outro lado Do outro lado também? É Vamos lá, primeiro vamos conversar um pouquinho sobre o lado de lá, o que o senhor tem plantado lá Cícero? Lá tem alface, repolho e couve Tá, e o senhor está colhendo tudo? Tudo Alface, repolho e couve? Aqui, eu vi ali que o senhor tem beterraba e o que mais? Aqui tem beterraba e o alface mimosa Também, que está colhendo também Que está colhendo E plantado aqui tem o que? Tem escarola Tem a alface roxa E a beterraba também E outros alface aí, lisa Ah, legal Cícero, vamos dar uma voltinha ali por meio da sua roça Para você mostrar para nós A roça bonita que o senhor tem Cícero, o senhor toma conta aqui O senhor e a sua esposa É Só os dois? Só os dois Toma conta dos quatro tainos tudo? Tudo Rapaz, é trabalho Ela lá está do outro lado lá, fazendo um preparo lá Olha ali Ela está do outro lado ali Depois a gente vai tentar Melhor de... Aí aqui... Aqui é uma mimosa? Uma mimosa Rui assim A mimosa o senhor já está colhendo? É, estou terminando Mas tem outra nova já Que está chegando também É... Cícero, outra coisa Ontem eu estava conversando com uma menina Ela chama Daisy ou Dayane, se eu não me engano Aí ela estava me perguntando assim Ô Max, o pessoal tem alguma coisa para vender lá? Porque eu tenho uma lojinha aqui em frente da minha casa Que é um sacolãozinho Que eu vendo umas verduras e tal Ela tem uma horta na casa dela Mas não está dando conta da demanda Se chegar aqui, Cícero Você faz negócio? Dá para vender? Você dá, sim É só chegar aqui e negociar É... Então o senhor tem colhendo Beterraba Couve Couve Repolho Esfolho E alface E alface Aí, ó Fica a dica para o pessoal Quem quiser O Cícero está aqui Tem a descrição do vídeo Tem o nosso contato aí Só procurar por nós Que eu indico aqui Super indico o Cícero Nossa, é Cícero, aqui Você sabe qual... Ó, o filho dele é que chegou E aí, tudo bem? Está famoso, hein, meu? Vai aí Até aí, o João Cícero Tem... Você sabe a qualidade Dessa beterraba, Cícero? Acho que beterraba Não tem muito... Eu não sei, não Não, né? Porque a gente já pega a muda E já planta É Tá bom Cícero, eu... Vamos dar uma olhada em uma aí Tem uma... Uma grande aí Que eu estou vendo Rapaz, é Nem escolhe Só puxa É Olha, bonita Aí, ó A qualidade da beterraba Cícero Tá Com uma sonha boa Para colher, bá É Boa, Cícero Aí É Porque eu acho também O trabalho cooperado Sensacional Aqui, para mim Todo mundo tinha que trabalhar Exatamente É, é bom E, tá bom de venda Cooperativa Tá Tá bom, né? Aí, as entregas boas, né? Boa Tá certo, Cícero Vamos dar uma volta aqui Pela Horta do Cícero E conversar um pouquinho Mais com ele Aqui Esse aqui, ó Alface roxa Cícero Alface roxa Dessa roça bonita, né? É A roça fica bonita Com a roça bonita Fica colorida Tá uma colorida Bem, né? Dá, né? Aqui o senhor tem A crespa, né? Crespa, é E lá no fundo É uma americana Cícero? É, uma americana E uma lisa Americana e lisa É Deixa eu ir lá Mostrar para o pessoal Aqui a alface americana Novinha E do outro lado Ali a lisa Aqui Tá todinho Um talhão Da roça dele Crespa Ele planta bastante Agora vamos conversar Um pouquinho com ele Sobre o sistema De irrigação Dele aqui Cícero O sistema De irrigação Do senhor Aqui é na mangueira Só esse lado Só esse lado O outro É no expressor Ah, o outro Tem umas expressões Por causa que Aqui tem esse Aqui era no expressor Também Mas tem esse pedacinho Aqui Aí o expressor Fica jogando Muito longe Aí eu Coloquei a mangueira Aqui Porque eu jogo Daquele lado E desse daqui Ah, aí Mais economia Não fica desperdiçando Não também Tá certo Isso, isso Vamos falar um pouquinho Mais dessa beterraba O senhor rega ela Quantas vezes por dia? Uma vez Uma vez por dia Só a tardezinha Ah, sempre a tardezinha É E aqui o senhor Não usa veneno Não Cício, eu estou vendo Que o senhor está fazendo Um negocinho diferente Ali É Ele está cobrindo Ali com Um capim Para ficar tipo Uma coisa morta Uma cobertura morta Olha, é tipo Uma cobertura Vocês vão mostrar Para nós lá Um pouquinho Vamos E aí A gente agora Está fazendo isso aí Para ver Tá Vamos explicar Para o pessoal Cício Aqui o senhor Joga por cima Por que? Para não nascer mato Né E Aí não Toma em uma aduba E sustenta bem a água Né Mas nunca vi o pessoal Fazendo aqui Se plantar aquela aveia preta Antes Também Dá bom Né Ah A aveia Eu já ouvi falar Também A aveia Aquela crocatalha É É É a melhor de todas Que legal Esse capim Esse capim O senhor Tira daqui Deixa aí mesmo Tira e encosta No canto Aí depois Usei lá Aí mesmo Que barato Cício Parabéns pelo trabalho Aí está aqui O capim seco É Só que a gente errou Nesse canteiro aqui Era para ter forrado Antes de plantar Aí a gente plantou Aí agora está dando trabalho Para forrar É Porque aí você tem que deixar Querendo ou não O facinho assim Para fora Era para ter feito Igual fez aqui Aqui ó Ah tá Aqui então Foi antes Então a ideia A ideia é você fazer Antes do plantio Antes de plantar Ó já ficou uma dica Para o pessoal Aí Cício Fazer isso daí Mas antes do plantio Agora dá um pouquinho Mais de trabalho Mas entendi Vai ter que cobrir ele Assim Vai né Aqui tem um Aqui é um pimentão Aqui ó Aqui é o que Cício Pimentão Olha Difícil plantar pimentão Aqui hein Outra coisa Que o pessoal Costuma não plantar É difícil Eu não vejo aqui Olha o pezinho de pimentão Cício plantou na muda? Na muda Aí ali a gente já tem um Maiorzinho ali Que dá para ver Mais melhor Então você tem que mostrar Para nós aí Cício Falou tem que mostrar Tem gente né Bora lá Vamos lá Aqui mais uma parte Da roça né Cício É Onde tem plantado Bastante alface Cício Estou vendo aqui Uma coisa diferente Nesse alface O senhor plantou o que No meio aqui? Um couve Olha aí É o que eu falo Para todo mundo Otimizar a roça Aqui ó Ele plantou a couve No meio da alface Vai colher o alface Nesse E aí fica a couve já Olha não precisa Tomar canteiro Já economiza os 5 reais Do canteiro 5 reais por canteiro E já usa o adubo Do alface Também Olha aí E aí já chegou o pedido Nesse 10 pés de alface Pedi a alface Pedi a alface Ali pro leuço Bom não O senhor vai tirar de onde? Daqui ou não? Vou tirar daqui Daqui mesmo? É A gente vai ver o pimentão aqui Enquanto você Vamos lá ver esse pimentão Pô Cício Ó É uma boa ideia Plantar no meio Uma cultura no meio da outra Você economiza de tudo quanto é jeito Olha a couve bonita Isso aqui ó Sem agrotóxicos Sem veneno Lá embaixo mesmo Eu plantei um coentro Aí depois que o coentro Eu plantei um couve Aí eu tirei o coentro E tá o couve lá É o que eu falo pra todo mundo Tem muita gente fazendo isso também Cício Tem É E aqui Tá o nosso pimentão Olha os pés de pimentão Olha aqui tá grande Cício Ó Rapaz Olha aí Cício que bonito Olha E o senhor já tá colhendo Pode levar pra 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 Bom almoço Obrigado Caramba Olha aqui Olha aqui ó Olha o pimentãozinho É Tem um canteirinho todinho aqui E senhor Já tá colhendo Faz tempo ou não? Não Não acho que eu colhei Eu só tirei uma vez Aí eu vou tirar essa semana Que vem Ô barato Cício Uma curiosidade Até eu fiquei agora O senhor vende como Então unidade A dúvida A gente Eu só tiro mais pro O risote né Pro golfe lá Ah tá E aí é pro quilo Ah porra que barato Cício Parabéns pela sua horta Hein Parabéns mesmo Tô vendo Uma couve verde grande E o que é aquilo aí Cício É couve mesmo É couve mesmo Vamos dar uma olhada nela Ela é diferente É a selga aqui né A selga é É a salguinha dele Quer ver lá embaixo A couve lá embaixo É eu queria ver Essa couve preta Que escura Cício Aqui ó Que tipo de couve é Cício Sempre veio no meio Dessa couve mesmo Ah veio Pô vocês se estranham Ela porque Olha É uma couve diferente Você sabe que tipo Que tipo que é Cício Não Não né Veio junto das mudas É ela vem sempre Sempre vem uns pés É tô vendo aqui ó Essa é a high crop né É Agora olha aqui Ela sempre vem Vou procurar saber Cício Que tipo de couve é Mas teve uma vez Que eu comprei umas bandejas E veio só dela Veio só dela Só Olha lá que barato Cício Descobri aqui É uma couve frissê Olha aí Um dia chegou um japonês aí Ele falou que usa muito Pra decoração Essas É Decorar acho que mesa de salada Essas coisas né É Tá certo Cício Obrigado por me receber Aqui na sua roça Meu É sempre um prazer Falar com você Gosto muito Eu que agradeço Tamo junto aí E vamos acompanhar agora O Cício Tirar uns alfacinhos De um pedido ali né E depois Vamos embora Aí sim Cício tem quanto tempo Essa americana Do senhor Essa americana Eu acho que ela vai fazer Uns dois meses Já Vai fazer uns dois meses Então já dá pra colher Né Cício E a crespinha Também Foi tudo Num tempo só E já tá colhendo Né Cício Olha Crespinha bonita Essa é a brinda Cício É É a brinda Vamos lá brincar Qualidade boa Cício e é trabalho O dia todo né É Aqui não Não passa Domingo a domingo Cício É Domingo a gente dá uma Trabalhadinha Vai na missa Aí volta aí De novo Que as vezes Se tiver quente Tem que jogar uma água É não Tem que ficar sempre De olho Tem que ficar E o cara já mora Aí mesmo Aí Tá aí Outra pergunta Aqui o alface senhor Vende a unidade Ou vende A unidade A caixa É o que vem Faz negócio Faz negócio Tá certo O que vem é Tem bastante Tem bastante Crespa E americano E hoje é vender É vender Isso mesmo Não tem que ver Se só vai ser caixa Não E aí Beleza Beleza Tamo aí Tamo aí Saindo O pedidinho Aqui no final Da gravação Isso deve estar Roça do Cícero É isso aí mesmo Agora vamos lá Para a sua Tem vídeo lá também Tem sim Vamos fazer uma gravação lá Bora lá Tchau